Olá pessoal, eu tô aqui hoje com mais uma entrevistada, uma pessoa que tem um currículo muito, muito respeitável para a gente conversar no momento dessa crise. Eu tô aqui com a Nayara Alves, que é consultora de administração no interior da Bahia, Vitória da Conquista, não é isso Nayara? Isso, bom dia Rodrigo, bom dia pessoal, tudo bem? Sim, falo de Vitória da Conquista, região sudoeste da Bahia, a famosa Suíça Baiana, que aqui faz um frio, altitude elevada, então a nossa Suíça Baiana. Entendi, bom, então, do ponto de vista dessa Suíça Baiana, a gente vai ter uma conversa hoje sobre como o empresário, nos rincões do Brasil, vamos dizer, longe dos grandes centros, está administrando, está lidando com esse momento atípico, né? Assim, talvez nada tão atípico quanto isso até hoje, a gente nunca, na vida de todos os empresários, os pequenos empresários, né? E a Nayara, que tem uma larga experiência aí com consultoria, ela também é vinculada ao Sebrae há muitos anos, então ela tem um ponto de vista realmente que acessa todos esses atores, né? Ela vai contar um pouco para a gente, assim, primeiro falar um pouco da experiência dela, né? Onde ela se especializou como consultora e depois ela vai dividir com a gente erros comuns que esses empresários estão cometendo e também falar das soluções. Mas antes da gente entrar nisso, só lembrar para você curtir esse vídeo, assinar o canal, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que está precisando de acessar esse conteúdo e conferir os comentários do vídeo aí abaixo, onde a gente está explicando a iniciativa que a gente está fazendo aqui com esses encontros, essas entrevistas, que a gente está organizando uma associação de gamificação de negócios, né? Uma associação para pequenos empresários acelerarem suas iniciativas e conseguirem colaborar mesmo quando a gente está num momento de pandemia, né? E de quarentena internacional oficial. Então, vamos lá, Nayara. Conta para a gente um pouco sobre a sua experiência, onde você acumulou mais experiência e como essa experiência está te ajudando nesse momento a orientar seus clientes. Olá. Então, Rodrigo, eu vim, sou administradora de empresa, né? Minha formação é administração. Fiz administração aqui na UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, no interior da Bahia, em Leozitabuna. Terminei, pensei em fazer direito, não consegui. Parti para fazer especialização na Universidade Federal da Bahia, na área de contabilidade, né? É uma especialização em contabilidade porque eu já vinha do setor bancário, né? Eu fui bancária por muito tempo. E aquela parte de finanças, né? Sempre me atraía muito. Dali, fiquei em Salvador, trabalhei como controller, também na área de finanças, em uma instituição estadual, né? Vinculada ao estado. Fui para o Tocantins, que aí é onde começou a minha expertise na parte de consultoria. Em 99, eu saí, me casei, fui para o estado do Tocantins. Entrei, fui empresária porque o Tocantins, como eu já havia falado, o Tocantins é um estado, ainda mais naquela época, um estado punjante, né? Como nós chamávamos, de muitos empresários, fui em busca de novas oportunidades. Fui, montei alguns negócios lá. E me vinculei ao Sebrae, nesse período. Então, desde 99, eu estou no Sebrae, atendendo as micro e pequenas empresas. A minha expertise maior é na área de gestão financeira, mas sou especialista também em gestão empresarial e faço muitos treinamentos na área de empreendedorismo, né? Que é muito forte no nosso país. Há dois anos eu voltei para a Bahia, voltei para casa, né? Vim para cá, para Vitória da Conquista, que também é um lugar muito bom para se viver, tem grandes comércios, empresariado bem diferente. Continuo agora vinculada ao Sebrae Bahia. E o que a gente tem visto muito agora, quer dizer, a gente ia para a empresa, para a micro e pequena empresa, até para o empresário de porte como MEI, era buscar soluções para o dia a dia, né? Então, ali ele tinha um problema de fluxo de caixa, ele não sabia como gerir o capital de giro do seu negócio. E hoje o cenário é totalmente diferente, né? Hoje a gente tem essa situação da pandemia e a pandemia, como eu digo assim, quem não se planejou foi pego de calças curtas. E como o brasileiro não tem esse hábito, embora a gente trabalhe muito nisso, a gente planeja, planeja pequeno, planeja o dia, depois planeja a semana, a quinzena, até o mês. Realmente nós vimos um número muito grande de empresários sem ter soluções, né? Então, assim, muito difícil, foi muito difícil. Então, o que a gente costuma falar? Gente, o planejamento é importante, beleza. Mas se não fez o planejamento, o que nós temos que buscar agora? Uma alternativa. E aí eu vou ressaltar uma coisa interessante. Para o apoio que o empresário está tendo, hoje está sendo assim gigantesco. Então, não há mais aquela situação de muita preocupação. Dentro do Sebrae, o Sebrae criou um projeto chamado Sebrae Atende, que é muito interessante, quem tiver a oportunidade de buscar. Aqui no Sebrae Bahia, em outras unidades, tem outros nomes. Mas é justamente fazer a consultoria online para atender o cliente. E aí nós começamos aqui na Bahia dia 26. A gente ouvia os empresários em desespero, né? Em desespero. Então, o que a gente tentou fazer? Então, cada consultor tem o seu perfil. Então, eu vou te dizer o que foi que nós fizemos. Primeira coisa, que aí a gente já entra no nosso tema, né? A questão da dica. Primeira coisa, o que o empresário tem que fazer? Nós já temos aí quase um mês, né? Praticamente, semana que a gente já faz um mês. Pelo menos para nós aqui que fechou dia 20, outras cidades maiores. Então, a primeira situação, a primeira dica é analisar o seu cenário. Saiu da loja, né? Já se passava, os outros estão nesse vai e vem, abre e fecha. Saiu da empresa. Do jeito que estava lá, tinha que fechar. Então, analisar a primeira coisa, o cenário. O que foi que você deixou para trás? E aí a gente fala do seu estoque. Como que está o seu estoque? Muitas empresas até vieram, tinham acabado de chegar das compras. Então, o estoque está novinho, cheio de produtos, né? Então, precisa analisar inicialmente o que você tem lá de estoque. Porque estoque é uma das pernas do capital de giro. É importantíssimo. Onde ele vai fazer dinheiro? Porque a venda física, como tradicional, não tem mais, né? Então, a gente pode, a gente está esquecendo um pouquinho desse processo. Então, analisar o cenário que ele deixou. O que ele deixou em caixa? O que ele deixou em estoque? O que ele deixou de contas a receber? O que o cliente ia pagar, né? E realmente ficou em aberto, está vencendo ainda. Então, ele vai montar esse cenário. E principalmente, o que ele tem a pagar. Isso aí que está pegando, que está deixando todo o empresariado agoniado, desesperado com essa questão do que ele tem que pagar. Bom, vamos pensar aí na primeira parte. Então, entendeu esse cenário? Bom, eu tenho para receber X de clientes. Eu tenho para gerar venda, né? Através do meu estoque. E, provavelmente, uma venda que é assim... Ele ainda não percebeu que ele pode ter outras alternativas de venda, né? Como os deliveries, as redes sociais, um excelente leque de comercialização. Então, muitos empresários ainda não perceberam isso. Então, ele precisa repensar esse negócio. Então, vai haver um planejamento para esse negócio, entendeu? Sim. Então, a primeira dica é justamente montar o cenário. Como foi que eu deixei o meu negócio? Eu deixei com tanto de estoque, deixei com tanto para receber. Eu fiquei no caixa com X valores, eu tenho um limite de crédito no banco, eu tenho cartões. Então, ele faz um levantamento do que ele pode ter de positivo, né? E analisar, em seguida, o que é que ele precisa pagar. Com essa situação, Rodrigo, virou uma solidariedade muito grande. Não sei se vocês têm percebido isso, mas a questão, assim, de abertura, por exemplo. Eu tenho um ponto de aluguel, meu ponto custa muito caro. Algumas empresárias dizem assim, eu tenho até medo de falar para a pessoa que eu vou pedir a ele para prorrogar ou parcelar em mais vezes aquele... Dividir e parcelar em mais vezes aquele aluguel. E não houve isso, aconteceu, chegou lá, o proprietário já estava disponível, entendeu? É uma das coisas que despertou no nosso país agora, né? Essa questão da solidariedade. A gente sai do capitalismo exagerado para passar para a solidariedade. Você percebe isso? É, eu percebo que está todo mundo entendendo que se não facilitar, não vai ter nada, né? Não vai... Beleza, não vou facilitar para o meu locatário, ele não vai conseguir me pagar, vai quebrar, vai me dar o calote, vamos para a justiça e aí? Prejuízo maior, né? Então, assim, ser solidário agora é uma questão de até ser egoísta, né? Porque se você não tiver essa consciência, você vai quebrar por uma questão de não entender a situação, né? Isso, exatamente. Então, isso foi interessante porque muitos reclamavam até de atrasos, né? Cobravam juros por cinco dias, então tudo isso caiu por terra. Então, surgiu essa questão dessa solidariedade e aí é uma cadeia, né? Acaba, como você fala, se você não paga, se você não recebe, você não paga, se você não paga para o outro, o outro não... E aí vai girando, fazendo aquela bola de neve, só que isso freou e todo mundo conseguiu entender... Acho que eu me enchei em alguma coisa aqui. Todo mundo conseguiu entender, tá certo, eu tinha batido a mão aqui. E aí, essa situação ficou bem clara. Então, com a pessoa física, você consegue negociar, né? Ficou mais fácil. E aí você fala, e os meus clientes? Eu também vou ter que entender os meus clientes, né? Então, tem cliente, por exemplo... Aqui interior se vende muito ainda em nota, né? Vai lá, faz as compras, divide em quantas? Aí divide em três. Eu não tenho cartão, não tenho cheque. Tudo bem, eu anoto aqui. E aí o cliente vai mensalmente, né? Ou através de carnê, ou através da confiança mesmo, e vai fazendo os pagamentos. Aí ele vai... A cada momento que ele vai na loja... Interessante isso, o conceito. A cada momento que ele vai na loja pagar uma parcela, ele acaba comprando outra, né? Ele comprou, faz outras compras. Então, acontece o giro do processo. Então, assim, ele também vai ter que pensar nesse momento qual é a condição que ele vai dar para o seu cliente. E é isso que eu te falo. Fizemos um cenário daquele momento da pandemia. E agora, nesse segundo momento, eu começo a desenhar um novo cenário. Eu vou perceber o que eu recebi de pós-terregação dos meus pagamentos, que vai folgar meu fluxo de caixa. E vou também diminuir, neste momento, o que eu tenho a receber. Então, eu já não tenho... O empresário, ele já não tem a venda física e vai diminuir os pagamentos. Os recebimentos que eles tinham dos seus clientes. Então, o cenário dele já tem outro perfil. Então, eu não... Fogou meu caixa com as minhas despesas, mas eu também estou meio apertado porque aconteceu de não receber os com suficiência. Aí, qual é a dica nesse caso? Pegar a sua carteira de clientes, que é o que o empresário deve fazer agora, aquele cliente que ele sabe que é correto, que ele sabe que é aquele cliente que paga sempre. Então, os top 10 ou os principais, né? E aí, começar a conversar com o cliente. Da mesma forma que você negociou com o teu... Com o proprietário do teu negócio, acaba fazendo a mesma coisa com o teu cliente. Precisa de prazo? Precisa. Não vou poder pagar no vencimento. Vem dar mais 15 dias. Ok, 15 dias. Aí, você lança no teu cenário. Então, você vai montando uma nova, que a gente chama de caixa futuro, um fluxo de caixa previsto. Como que vai ficar teu negócio naquele momento, né? Eu estou falando com os meus clientes, assim, que a gente faça isso no máximo 15 dias, ou no máximo uma semana, 15 dias, porque tudo hoje é muito a curto prazo, curtíssimo prazo. Então, assim, eu tenho uma mudança muito rápida nessa questão de baixa decreto, abre loja, né? Põe de novo, fechamento. Então, você não tem essa segurança. A ansiedade é muito grande de abrir o negócio, mas a gente precisa manter a saúde. Então, ele vai montar com essa situação um novo cenário. Como é que vai ficar meu cenário financeiro? Estão falando de financeiro, né? Então, como é que vai estar meu fluxo de caixa nesse momento? Então, fiz o cenário no dia que eu saí e agora eu vou desenhar o cenário pra esse momento. Colocando quais condições que eu tenho pra pagar as minhas contas e as condições que eu tenho pra receber do meu cliente. Uma outra questão interessante são as fontes de financiamentos. Quando a gente fala de financiamento, de capital, a gente só pensa em banco. Essa questão de você estar financiando, de você estar postergando o teu aluguel, é uma fonte de financiamento sem necessidade de cadastro, sem necessidade de ir a banco, sem necessidade de pagar juros. É uma fonte de financiamento sem você disponibilizar dinheiro. Então, a gente não conhecia isso, a gente não tratava disso. Da mesma forma, o fornecedor. Então, eu posterguei com o meu aluguel, agora eu vou tentar negociar com o meu fornecedor. A gente... Eu ouvi, inclusive, de uma empresária que ela dizia assim, eu não tenho coragem de pedir pra postergar os cheques, porque o meu fornecedor é tão pequeno quanto eu. Olha, você vê a questão da solidariedade faltando, né? E ela falou assim, não, Naira, eu tenho fluxo de caixa, eu tenho recurso pra ficar aí pelo menos uns três meses, ainda tem muito empresário que graças a Deus consegue isso. e aí ela vai, ela conseguiu honrar os compromissos. E a questão dela foi essa, eu não vou postergar porque ele também precisa tanto quanto, né? Então, aí, quem não consegue, infelizmente porque o caixa é apertado, as vendas são pequenas, a concorrência é muito grande, às vezes não tem estratégia com suficiência pra alavancar o negócio, né? Então, assim, ele realmente vai precisar. Então, ele usa essa nova, essa fonte de financiamento também, que é chegar à negociação com o próprio fornecedor. Nós já vimos negociações, por exemplo, fornecedores que têm condições também de dar 90 dias. A parcela venceu hoje, então, não posso chegar pra 90 dias, não posso chegar pra 60, vamos juntar, fazer esse montante aí, quanto que você tem, e a gente vai dividir em parcelas menores, né? Porque, por exemplo, alguns setores estão realmente fechados, como salões de beleza, aqui na Bahia, por exemplo, o salão de beleza não tá abrindo de jeito nenhum, loja de moda, assim, com muita restrição, mas tem muita novidade que tá acontecendo aí nesse sentido. Eu vou falar um pouquinho mais tarde. Então, ele vai buscar uma outra fonte, ele vai, uma fonte de financiamento, né? E a alternativa que é bem interessante são as disponibilidades financeiras que os bancos estão oferecendo. Aqui, eu não sei quem é que financia o... Aqui nós temos o Banco do Nordeste, eu não sei, no Sudeste, acho que é o Banco do Brasil, se não me engano, que tem o recurso, que aqui é FNE, no Centro-Oeste é FCO, e no Norte é FNO, que é Banco da Amazônia, na região central é Banco do Brasil e aqui é o Banco do Nordeste. Eles estão oferecendo recursos para capital de giro, observe, para 2,75% ao ano. Entendeu? É ao ano. Então, é uma taxa que se... Inclusive, até o superintendente estava falando. É uma taxa que é negativa. Para o banco é uma taxa negativa, entendeu? Então, tem esse recurso disponível. Para capital de giro, você pode pagar as despesas de gerais, primeiramente. Se precisar comprar estoque, está lá disponível. A folha de pagamento, que é a grande preocupação dos empresários hoje, que é essa questão. E também para investimento. Se você teve algum dano no seu imóvel, no seu maquinário, seus equipamentos, que você precise remontar, como é que fala? Reestruturar. Então, esse recurso também está disponível nessa situação. Então, tem essas fontes e os bancos particulares também, cada um com sua carteira, oferecendo recursos. Então, o empresário pode fazer isso. Encontrou um cenário atual, viu onde é que vai precisar de financiamento ou interno, de financiamento interno, como eu já falei, ou capital de terceiro. Se ele tiver condição, sei lá, uma reserva dele, que dê condição dele, inclusive até ele colocar isso nesta planilha, de identificar o que eu tenho para gastar por dia, por semana, e o que eu tenho que ganhar por dia e semana, encontrar um saldo suficiente ou insuficiente para que ele possa tomar essas decisões. Entende? Então, essa é uma alternativa inicial que a gente fala, tire a foto do seu negócio e aí, a partir daí, vamos começar a traçar estratégias e aquela velha história, né? Vamos começar a planejar esse negócio. Entende? Bom, então, o que eu consegui anotar aqui é que a raiz de toda a problemática, a gente poderia falar de um modo geral, é os projetos que não se planejaram estão sofrendo mais, não é mesmo? Eu até poderia adicionar aí uma coisa aí de os projetos que não se digitalizaram, aqueles que não fizeram realmente nada em acompanhar a evolução da tecnologia, que não está aí desde ontem mais, e a internet no Brasil já está desde os anos 90 que a gente tem acesso, agora já estamos em 2020, precisamos realmente chamar a atenção de quem ainda não entrou no mundo digital que está perdendo bonde, amigo, né? Então, assim, só para exemplificar, quem tem negócios que dependem da operação física realmente não estão vendendo, não estão tendo cliente, não estão podendo trabalhar, etc. Agora, quem tem uma operação estruturada, vitalizada no digital, está recebendo uma demanda que nunca recebeu, não é isso, né, Ara? A gente poderia... Então, assim, quem foi proativo, quem saiu na frente, quem se adaptou à evolução, às mudanças, com certeza, nesse momento, com todo momento que a crise está sendo difícil para todo mundo, está vendo nessa crise um momento de prosperidade, né? Bom, aí você receitou aqui um processo, né, de, vamos dizer, contenção de danos e assumir o controle da situação, né? Então, primeiramente, o empresário tem que analisar os cenários, né? Sim. Principalmente, vamos pensar assim, num cenário, na pior das hipóteses, de que a quarentena dure bastante tempo. Então, ele precisa analisar esses cenários de como está operando durante um período prolongado, vamos dizer assim... Três meses. A gente... É em torno de uns três meses, inicialmente. Aham. É, é. E nós já estamos meados de maio, né? Então, meados de maio não mudou muita coisa. Então, maio, junho até julho, abriu, desculpa, abriu maio e junho, inicialmente, entendeu? Aham. Bom, aí, número dois, levantar esses dados essenciais, caixa, estoque, a receber e a pagar, né? Número três, repensar todo esse fluxo, né? Que na prática significa renegociar, né? Isso. Então, assim, repensar como renegociar esse fluxo e aí tentar usar também desse espírito de solidariedade que está acontecendo no momento para renegociar, conseguir financiamento de pontos que não se espera, normalmente, como no caso o aluguel, fornecedores, alguns fornecedores que podem trabalhar com esse tipo de folga, não de prazo e aí, o último caso, bancos, que é uma novidade, realmente, que você está me trazendo de que para esse tipo de financiamento, capital de giro, já existe no Brasil um juros negativo, né? Talvez essa crise está lançando essa realidade no nosso cenário, né? Exatamente, exatamente. Essa questão é importante porque vai ter um momento que o empresário não vai conseguir segurar por muito tempo, né? As vendas físicas não vão acontecer e aí é o grande lance depois de tudo isso que ele fez, ele viu como ele saiu, ele viu como está e agora vamos pensar no futuro. este é o grande lance, é o que você falou. Ele tem tecnologia, o que eu chamo de tecnologia, vamos considerar assim, a parte interna, né? De processo. Ele tem um sistema bom porque se ele tem um sistema bom, se ele fez controles, se ele controlou tudo que ele vendeu, quem são os clientes dele, como que ele compra, o que que ele gasta por mês, ele consegue fazer agora um cenário futuro. Então, eu tenho um histórico do meu negócio, como meu negócio ficou um ponto durante aquele período e agora que eu vou precisar me reinventar onde eu fui bom e onde eu não fui bom, entendeu? Esse momento ele vai fazer essa autoanálise, vamos considerar assim, ele volta para o seu negócio e vai começar a reinventar esse negócio. Eu acho que a palavra de ordem dessa pandemia é reinvenção. Como eu te falei, eu vi clientes que estavam em desespero, gente assim que, até uma amiga minha falou assim, gente pensando em se suicidar, eu não vou conseguir pagar minhas contas, mas não é só você, antes era só você, né? Era só ele que tinha contas atrasadas, ele não conseguia pagar salários, as vendas eram poucas, ele precisava, a empresa às vezes nem cumpria com as despesas principais, né? Por exemplo, até para o labor o empresário, tinha empresário que não conseguia tirar. Então, aonde foi que eu errei? Ele olha para esse histórico dele e onde foi que eu errei? E o que que meu negócio tem, tem, para entrar nessa nova, tem de vantagem competitiva, vamos considerar assim, para entrar nessa, nesse novo cenário. Porque a venda mudou, né? Eu digo assim, você tem uma loja, o cliente ia lá para ser atendido, né? Atendido. Então, não sabia qual era a necessidade daquele cliente, onde aquele cliente morava, o que que ele gostava de consumir, então, eram poucos que tinha essa interação. Então, agora não, o cliente precisa, a gente precisa conhecer, o cliente precisa atender, entender a necessidade para poder atender, né? Hoje está todo mundo sem consumir, ah, está sem consumir, mas se quando ele começar a consumir e as coisas vão, o tempo vai passando, as necessidades ainda continuam, a gente por enquanto só está comprando comida, né? Vá ao supermercado, vá à farmácia. Mas, por exemplo, eu estou aqui de home office, né? Estamos aqui trabalhando em home office. Eu estava conversando justamente com uma empresária. A roupa que eu vestia para o trabalho era um tipo de roupa, né? Assim, mais sofisticada, vamos considerar assim, né? Uma roupa mais sofisticada, vamos chamar assim. Hoje eu preciso trabalhar para as mesmas pessoas, mas eu não posso estar com a roupa daquele tipo, eu preciso de roupas mais confortáveis, né? Eu preciso de uma calça mais larga, que não me aperte, de uma camisa, né? Então, eu não tenho isso no guarda-roupa. Então, eu vou buscar onde? Lá. Então, a forma de consumo mudou. Então, o empresário precisa atentar isso, entendeu? Eu preciso estar atento. A questão do delivery maravilhosa, né? Está atendendo a todo mundo. A gente nem pensava em delivery, hoje é a forma. Hoje a grande maioria só está podendo vender, abrir suas portas, se for, para atender de forma, na modalidade delivery, né? Aí vem outras coisas interessantes, assim, que a gente, se a gente parar para pensar, minha empresa está preparada para atender o delivery? Restaurantes, né? A gente fala muito da questão do restaurante. Como é que está a minha cozinha? Está programada? Eu tenho um pessoal, né? Eu tenho o corpo de colaboradores, entende a rapidez, né? Que esse cliente espera do outro lado. Então, olha o tanto de pensar, de reflexão, que o empresário tem que fazer para o seu negócio. Existe, mas o meu negócio está de portas fechadas. Vamos vender, vamos vender, fazer venda futura, salão, porque eu estava falando de salão de beleza, vende o voucher. As pessoas estão brincando aí que se o salão não abrir, as loiras vão sumir do país, você viu isso? Sim, sim. Então, tem muita gente que não sabe fazer os cuidados pessoais, mas ela vai precisar no momento que ela vai retornar ao trabalho. Então, a venda futura está aparecendo e os clientes estão aceitando isso com muita assertividade, não estão se incomodando. Então, a gente precisa perceber o que esse negócio tem para replanejar. O momento é esse, como eu estava, como eu deixei, o que eu encontrei, como foi que eu encontrei esse novo cenário e, a partir de agora, o que meu negócio precisa se adaptar para essa nova era. E é uma era digital, a era digital chegou, chegou de uma forma assim, caiu nas nossas cabeças. Os nossos clientes até que entendiam isso. Eu ouço muito assim, ah, mas eu tenho um grande concorrente, eles falam assim, eu tenho um grande concorrente que é a internet. Hoje a internet é o marketplace dele, e aí? Como que ele vai fazer, se ele não está preparado? Então, assim, a velocidade, acho que se não dobrou, triplicou. Então, para você perceber esse negócio. tem uma coisa, a tecnologia é muito importante, mas tem uma coisa também que a gente deixou muito para trás, são as pessoas, os nossos colaboradores, né? Agora que ficou tudo muito mais parado, assim, tudo mais tranquilo, que perfil de colaborador que eu tenho no meu negócio? Atende a minha expectativa, porque eu digo assim, olha, o empresário, quando ele monta um negócio, a ideia sai da cabeça dele, aquela questão do conceito do negócio, a missão, e muitas vezes, nessa correria que a gente andava, você não conseguia dizer para o seu colaborador como que era aquele negócio que você sonhou, como que seu cliente tinha que ser atendido, né? E aí foi deixando a coisa acontecer, o cliente às vezes era mal atendido, a necessidade não era suprida, né? Então, ele era simplesmente atendido, então ficava essa questão. Hoje você tem tempo de repensar, o que que seu cliente te dizia e você não ouvia? Entende? É como se fosse um eco, entende? Como se fosse um eco. O que que meu cliente dizia? Ah, eu queria aquele produto. Ah, não tenho, não tenho, o fornecedor não chegou. Então, são situações que a gente agora precisa parar um pouquinho, um pouquinho não, estamos parados, fomos parados, na verdade, para pensar, para voltar e refletir sobre essas questões, né? Que nós deixamos para trás. É, um dever de casa, né? Um dever de casa que o empresário tem que atualizar. Tem muitos que estão em dia com esse dever de casa e tem um batalhão que está atrasado, né? Ah, exato. E aí eu acho que esse é o momento onde esse batalhão atrasado realmente é a bola da vez, né? Virou o boi de piranha dessa economia, desse momento onde se ele, beleza, não fez o dever de casa, mas ainda tem alternativas, né? Ainda tem cartas na manga para lançar e isso quer dizer entrar em contato com órgãos de apoio e suporte como o SEBRAE ou outros grupos de empresários, associações comerciais, coisas do tipo. Negociar dentro do seu sistema esse tipo de apoio, né? De financiamento que ele vai precisar para permanecer operando. e eu acho que esse batalhão de atrasados ele também nesse momento vira um dos maiores mercados que a gente pode ver se você tem algo que você pode oferecer que vai de alguma forma aumentar as chances de sobrevivência desse batalhão, né? desse pessoal. Então, assim, quem hoje desenvolve soluções para internet, soluções para lojas online, esse tipo de coisa, deve estar enfrentando uma demanda que não tem mais, né? Não tem mais agenda, não tem espaço para atender, porque é o estouro da demanda, né? Então, é aquela história, a crise, ela é, a crise para uns é uma oportunidade, né? como dizer assim, é um eu dourado para os outros e tudo parece que gira em torno da questão de quão adaptado ao seu tempo você está, né? A questão da adaptabilidade eu acho que nunca foi tão vital, né? Nunca foi tão uma coisa de sobrevivência como está sendo, porque realmente se você não tem essa flexibilidade de recondicionar suas formas de trabalhar isso acho que em geral nós brasileiros estamos bem servidos nisso porque a gente sabe improvisar, né? Sim, sim. mas tem os que tem aqueles que às vezes por ser de uma outra geração por uma série de vamos chamar assim por ser teimoso também, né? É, às vezes é. O brasileiro que é assim, né? E que fica isso que você fala que soa muito engraçado, né? Não, o meu problema é essa tal internet, né? Assim, você escuta umas coisas como se a internet ainda fosse novidade, né? Ainda estivesse chegando e tal e realmente quando a gente vê esse tipo de coisa a gente está lidando com pessoas que estão despreparadas para esse momento. E aí eu acho que entra muito o papel de iniciativas como essa que a gente está fazendo ou de instituições como o Sebrae né? Onde se está produzindo um espaço pra criar essas conexões entre esses personagens entre esses jogadores desse jogo pra eles conseguirem se ver de fora né? E de alguma forma assumir uma nova perspectiva desse momento, né? Porque existem oportunidades também, mas eu acho que o pânico a coisa de ser pego de surpresa e de repente sentir nossa, fiquei sem chão isso é muito perigoso talvez é o pior efeito que pode acontecer num momento como esse o que você acha? Essa questão do pânico remete ao que a gente acaba de falar não planejou não planejou não sabe quanto gasta não sabe quanto vende entendeu? Então vai deixar ele em pânico ele vai deixar ele realmente em pânico porque ele não tem controle do seu negócio né? Mas a partir do momento que você pega um empresário que fala não olha eu tenho disponibilidade de tanto na carteira de clientes eu tenho um fluxo de caixa que me dá X né? Eu tenho reserva que é muito difícil realmente assim ainda mais que a gente está vindo de um período de crise né? 2014 15 e o ano passado o pessoal de turismo tem sofrido tanto por causa do óleo nas praias aí veio essa questão agora eu estive com o grupo lá em de Arraial da Ajuda desse grupo do Sebrae e o verão deste ano foi assim muito muito abaixo do que eles praticaram no ano passado então foi um verão muito fraco segundo eles falam então aí chega uma situação dessa mas aí é a busca da oportunidade que você fala o que que eu digo também gente revejam seus negócios o que é que tem aí dentro que vocês não fizeram que dever de casa eu digo que não é nem dever que prazer de casa que vocês tinham que ter feito e não fez né? o que que poderia ter mudado no seu negócio porque você monta o negócio tem o conceito aí a estrutura o negócio vai mudando a empresa é um organismo vivo eu digo isso eu gosto de ser humano eu sou médica de empresa de pessoa jurídica né? quando tem médico de pessoa física a gente consultou né? a gente trata da pessoa jurídica então o que que esse que tá o tempo todo ali te sinalizando sinalizando então ele precisa ter esse controle eu acho que é um exercício maravilhoso porque agora a gente tem aí excelentes profissionais passando informações gratuitas né? presidentes de empresas que a gente não ouvia falar presidente de bancos então tem excelentes oportunidades é um momento de abrir a cabeça de conhecer o que esse mercado novo né? com essa nova economia tá nos trazendo e não se desesperar porque tudo tem solução gente tudo tem solução eu acho que assim quem desesperou mesmo foi realmente quem não sabia onde estava né? não estava situado no seu negócio às vezes eram pessoas que montou negócio por oportunidade né? que já que teve não tinha preparo né? não se preparou não buscou informações não preparou a equipe então assim ficou foi muito no susto mesmo mas ainda há tempo de reverter essa situação né? os órgãos importantes é que você fala do SEBRAE o SEBRAE tá aí à disposição as federações de comércio e indústria também os bancos estão oferecendo treinamentos né? tem cartilhas e mais então é a hora de você ver aquele cenário anterior ver como é que você se colocou nesse período e o que tem que fazer pra frente em todos os setores e agora a bola da vez é a era digital né? a bola da vez é o digital não é estar longe mas estar perto do teu cliente né? sempre estar focando nas redes sociais ter a presença digital nós chamamos de presença digital é isso que você tem que estar lá todo dia dando um bom dia pro seu cliente todo dia falando dos produtos que você tem da funcionalidade do que você vende isso é importante eu vendi uma blusa pra que que eu quero uma blusa? é uma blusa mas ela pode ser muito mais né? ela pode ter uma funcionalidade e aí você desperta o que nós voltamos a volta a falar é a necessidade do cliente tanto que ele tem quanto que você pode despertar né? é isso que é importante eu vejo nessa forma eu acho que você foi assim brilhante dizendo o seguinte Nayara que a palavra de ordem é a reinvenção realmente realmente essa palavra ela ela soa um pouco gasta né? a gente já usou muito ela mas não fez mas não fez a tarefa nesse momento é de aprender realmente o que significa ela na prática né? e outra coisa que eu acho que fica essencial nesse momento a gente entender a importância é estar numa rede entender que a gente é uma rede a gente já faz parte de uma rede mas agora chegou a hora de realmente trabalhar em rede né? de operar em rede porque agora agora você tem muitas coisas que você não vai mais poder fazer sozinho né? como antes se podia exemplo ir no supermercado pegar as coisas que você quer numa numa uma gôndola ali numa prateleira botar no carrinho e ir embora isso já não pode por que que não pode? quer dizer pode né? mas quem pode pode né? quem pode pode às vezes você não vai ter o tempo de ir porque chega lá e tem uma fila só tá atendendo duas pessoas por vez né? ou porque precisa enfim você pode estar num dos grupos de risco e não pode pode ser pode ser que seja um risco grande demais pra você se expor por causa de comprar meia dúzia de produtos papel higiênico e né? essas coisas básicas então uma hora dessa compensa você pedir uma entrega né? e então assim é um momento onde onde a gente vai ter que todo mundo fazer se concentrar no essencial dividir o máximo que der todas as nossas tarefas né? e talvez Nayara é um último ponto que me ocorreu enquanto eu falava agora é a nossa ilusão da independência né? a nossa ilusão da autossuficiência e isso não tem mais espaço pra isso né? porque nesse nesse mundo é ou nesse período o que a gente tá vendo é que realmente estamos todos conectados né? precisamos estar conectados é em contato uns com os outros porque é questão de vida ou morte né? pertencer a uma comunidade pertencer a uma rede pertencer a uma associação certamente é a é a melhor estratégia que você vai ter de sofrer menos num momento como esse né? isso é verdade essa questão da rede me ocorreu uma situação é olha como é que a solidariedade tá se falando mais alto né? tem algumas exemplos de pet shop nós temos um pequeno pet shop e a gente o nosso é dentro do shopping tá fechado nós conseguimos a parceria com um outro pet shop que é de rua pra colocar nossos produtos lá nas prateleiras dele quer dizer um concorrente vender nossos produtos né? pra você ver como que mudou até o conceito do mercado concorrente né? então a gente tá aí com uma inovação uma reinvenção tanto da economia e principalmente né? tanto da economia como das pessoas nós precisávamos parar um pouquinho o mundo precisava dar uma freada pra gente se lembrar do que é ser humano né? de ser humano no sentido literal da palavra né? de olhar onde eu moro aqui em Vitória da Conquista em frente tem um como se fosse um sítio é no centro que tem um sítio aqui perto do parque de exposições e eu nunca vi tanto pássaro tanto pássaro nos fios e nas árvores aqui é uma coisa incrível a natureza tá percebendo né? que a gente saiu e que eles estão entrando assim com mais com mais liberdade né? então a gente precisava dar essa parada e a hora a parada é essa mesmo é de olhar pra dentro tanto dos negócios quanto das pessoas e se reinventar se renovar né? buscar alternativas que sejam menos eu não sei se você falava seria essa mas menos agressivas ou de guerrilhas né? que a gente fala os marketings de guerrilha que a gente utilizava né? uma coisa mais moderada né? penso assim não é não Rodrigo? sim eu concordo com você realmente eu acho que é um momento de repensar o que tem valor de verdade né? e o que é dispensável e eu acho que esse exercício tá sendo excelente assim pra evolução interna de cada um né? e realmente é o que eu tô mais otimista com relação a esse período é a gente a gente tem milhões de pessoas agora que vão aderir a nova uma nova consciência né? de meio ambiente sustentabilidade de consciência com o próximo e tal não quero dizer que vai ter quando passar o corona o mundo vai ser um paraíso não não acho mas eu acho que alguns laços que estão se criando aqui eles vão se criar já com uma 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 consciência de uma força né? de uma solidez que só acontece em momentos de crise real né? onde a gente vê quem é quem de verdade né? e esses laços talvez sejam mais valiosos do que qualquer patrimônio esteja em jogo né? porque aquela história mais vale um amigo na praça que dinheiro no caixa né? é verdade é esse momento mesmo esse é o momento e a gente precisa estar atento para isso viu? é muito importante o empresário ficar ligado nessas oportunidades né? repensar o negócio repensar renegociar o que for necessário para para que ele não sofra porque para o empresário é muito ruim não pagar as contas né? a gente vê que é muito angustiante para eles mas tem as possibilidades né? o financiamento com o banco financiamento com os seus credores lá né? que sejam fornecedores né? contas no geral então existe essa possibilidade a solidariedade está bem em voga e ele consegue com certeza mudar o cenário e tem outros negócios também que a gente tem percebido se reinventando mudou mudou o perfil do negócio naquele aquele padrão já não é mais né? ele vendia roupa masculina já está mudando para o feminino outro setor que não tem nada a ver mais no com aquele antigo negócio né? é o parar e o pensar e o transformar esse que é ação são são tendências que estão surgindo né? enfim a gente está vendo aí vários 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 casos quem trabalhava com roupa de repente já está costurando máscara para os milhares né? é eu acho que Nayara assim como nunca antes a gente a gente está vendo que a coisa é não apostar todos os ovos numa cesta né? quem tem assim algum tipo de comércio onde existe um leque de opções suficientemente diversificado está vendo que beleza tenho quatro itens aqui que não vendia nada ou que vendia muito me pagava as contas e que não estão vendendo nada mas tem um que antes não vendia né? eu acho que farmácia com álcool em gel nesse momento se você fabrica álcool em gel qualquer coisa né? tem confecção de roupa e pode fazer máscara está todo mundo trabalhando sem parar né? então eu acho que como lição dessa situação toda eu tiraria duas lições assim apenas seria a questão do planejamento quer dizer não dá pra deixar o dever de casa acumular porque um dia um dia a conta vem né? não tem não tenha dúvida de que é a coisa da lei de Murphy um dia a conta vem é e o segundo é esse assim não nenhuma empresa nenhuma iniciativa pode depender de uma coisa só né? isso isso é uma máxima do mundo financeiro uma máxima do mundo empresarial e mais uma vez é uma coisa que uma verdade que a gente está vendo confirmar né? ou seja é uma regra pra sobreviver nesse mundo né Nayara? bom mais algum comentário Nayara? mais alguma dica? ou você gostaria de deixar seus contatos pra quem quiser isso a gente fica à disposição eu me coloco à disposição né? depois eu te passe pra quem quiser falar pelo WhatsApp o dddm63981321438 63981321438 meu Instagram é adm__naera__alves Nayara com Y e a gente está à disposição pra tirar dúvidas né? pra fazer alguma consideração dar orientações ao empresário nesse momento porque realmente é angustiante você passar por tudo isso sozinho mas não está sozinho pode ter certeza vocês não estão sozinhos nós estamos à disposição tanto do Sebrae né? vou me colocar aqui enquanto representante o consultor terceirizado do Sebrae né? que eu já fui há muito tempo nessa história aí então a gente tem esse leque pra ajudá-los e não tenha medo tá difícil ok vamos vamos atravessar isso juntos né? tá devendo todo mundo tá devendo também então não é só você que tá nessa situação né? o importante é é você ter essa certeza do que é o seu negócio aí eu volto a frisar isso sabe Odrico o que é o meu negócio com o que ele está agora e pra onde eu quero ir esse exercício não tem não dá pra correr a gente ainda pode postergar os pagamentos a gente pode dar prazo pros nossos clientes mas o nosso dever que eu vou até mudar de novo o nosso prazer de casa que é justamente rever esse negócio revisitar né? aquela velha máxima da revisitação revisitar o seu negócio pensar lá no início como foi que você montou ele e como que ele tá e como que ele andou até então né? que quais foram as mudanças o que precisou mudar o que que você tem no seu estoque que ninguém que não vendia que agora é uma necessidade e infinitas possibilidades então a gente tá nessa nesse novo nessa nova era né? vamos considerar assim e era de conhecimento também era de renovação mas era de conhecimento também o que você falou é um exercício de toda a crise existencial quem sou eu onde estou pra onde vou pra onde eu vou faz parte mas dessa vez é uma crise que tá todo mundo tendo todo mundo passando então nesse sentido é mais confortável passar acompanhado do que junto porque quem já enfrentou crises existenciais sozinho sozinho e já superou sabe que sozinho é bem difícil mas que ao mesmo tempo sempre supera né? se você não 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 desistir não se entregar é é mais uma crise que mais uma crise que como todas as outras passaram Rodrigo aí no no teu banner tem duas palavras ação e contemplação certo? eu vou falar o seguinte agora é hora de contemplar o negócio e agir entendeu? é fazer um exercício de contrário contemplar a sua situação atual e buscar um plano um planejamento e uma ação pra poder sair dessa situação e chegá-la digo assim é como se a gente estivesse estamos numa margem pra gente sair na outra margem né? então o que que nós temos teremos que fazer pra chegar lá na outra margem melhor do que entramos essa é a jogada bom então vamos encerrando essa gravação Nayara muito obrigado muito obrigado quem acompanhou a gente e lembre de curtir o vídeo assinar o canal clicar no sininho compartilhar com quem você acha que precisa receber esse conteúdo e dá uma olhadinha aí nos comentários eu vou colocar os contatos que a Nayara passou e informações pra você saber como participar desse projeto um abraço a gente se vê obrigada gente boa sorte viu? boa sorte a todos vocês sucesso tchau 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 tchau